O presidente da Câmara cobra mais proximidade do governo e de ministros, Rodrigo Viga. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cobrou nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro uma aproximação maior do governo, do Poder Executivo, dos parlamentares, do Poder Legislativo, a fim de conseguir o apoio necessário para a aprovação da reforma da Previdência. Maia não quis fazer uma estimativa de quantos votos o governo já tem para conseguir a aprovação da nova Previdência. Na sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a falar que o projeto já tem a simpatia de 260 parlamentares da Câmara Federal. 160 já teriam se manifestado publicamente em favor da aprovação da reforma e outros 100 veladamente. Nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, Rodrigo Maia chegou a dizer que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está aprendendo a fazer política, mas precisa chegar mais junto, mais perto, se aproximar mais do Poder Legislativo, dos parlamentares. A crítica de Maia foi maior ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que estaria, por exemplo, segundo Rodrigo Maia, demorando muito para atender peças-chave do Poder Legislativo, como o relator do orçamento da União. Para a sociedade, eu acho que é construir um diálogo menor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, nada contra ele, porque ele é meu amigo. O futuro relator do orçamento pediu uma audiência com o ministro da Infraestrutura. Há duas semanas atrás, o ministro marcou para o dia 27 de março. Então, fica difícil você marcar uma audiência com o deputado, que vai ser o relator do orçamento, para 30 dias depois. É esse diálogo que é importante existir. Rodrigo Maia disse nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro que mantém a expectativa de aprovação da reforma no primeiro semestre deste ano, mas fez dois alertas, duas ressalvas. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, não deveria fazer parte da discussão da reforma. Segundo ele, a reforma é muito mais ampla e o impacto das mudanças do BPC, do ponto de vista fiscal, é irrelevante. E ainda atrapalha a comunicação do governo, que vem dizendo publicamente que a reforma atingirá os mais ricos e preservará os mais pobres. A outra ressalva feita por Rodrigo Maia, de respeito à discussão, neste momento, da desvinculação do orçamento da União, que, segundo ele, mais atrapalha do que ajuda o debate em torno da reforma da Previdência do Rio. Rodrigo Viga.